Registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-se aprovada e solicita a subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Convite enviado pela CEMIG e pelo SESI para que a comissão participe da inauguração do espaço CEMIG-SESI de eficiência energética, no dia 5 de 3, às 19 horas, no SESI Museu de Artes e Ofícios, em Belo Horizonte. Então, está aqui o convite do SESI e da CEMIG para participar. Um bonito projeto. Deputado Betinho, quero agradecer a presidente do deputado Betinho, deputado Gustavo Santana e coronel Henrique. Passa-se a terceira fase do dia, passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposição da comissão. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão Extraordinária das Energias Renováveis. Esse requerimento é de todos os deputados. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais, tendo em vista a decisão da mesa de 14 de 3 de 2019, que criou essa comissão, com fruco no artigo 115A, inciso terceiro do regimento interno, a prorrogação do seu funcionamento por mais um ano nos termos do artigo 115A, parágrafo terceiro, inciso primeiro do regimento interno. Deputado Gil Pereira, Betinho Pinto Coelho, Gustavo Santana, coronel Henrique. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam, permanecem como se encontram, aprovado. Eu queria convidar os deputados, a partir da próxima semana, toda semana, nós, se Deus quiser, vamos fazer as audiências públicas. A partir da semana que vem, vai ter audiência da EPE, Empresa de Pesquisa Energética. Deputado Coronel Henrique, Gustavo Santana e Betinho Pinto Coelho. A empresa de pesquisa energética é aquela que vai colocar no Estado de Minas Gerais as substações, ela vai mandar para a ANEL para que, com o estudo dela, que a gente possa fazer mais substações, igual ocorreu agora, Gustavo, na cidade de Janaúba. Então, através dessa substação que nós estamos acabando de concluir em Janaúba, nós vamos poder ter 3,5 giga de energia solar lá, no caso da cidade de Janaúba. Então, no Brasil, tem os leilões todo ano da ANEL e o nosso pedido é para a EPE, para que ela conclua os estudos e possa mandar para a ANEL para que a gente possa ter, no mínimo, três, quatro substações para reforçar o sistema nosso aqui em Minas Gerais, deputado Betinho Pinto Coelho. Indago, senhores deputados, se há alguma matéria a ser apresentada. Tem mais um requerimento aqui. Ah, está. A senhora diz, senhor presidente da Comissão Extraordinada das Energias Inováveis, que subscreve, é que a vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 6º do Regimento Interno, seja realizada visita ao espaço SESI de eficiência energética no município de Belo Horizonte, para que os membros dessa comissão tomem conhecimento do modo de funcionamento da instalação e se apoiem sua divulgação. deputado Gil Pereira, Betinho Pinto Coelho, coronel Henrique e Gustavo Santana. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos. Muito obrigado a todos.